Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer um vídeo bem legal de rico vs pobre, mas antes, se não é inscrito, se inscreva e deixa o like, tá bem? Gente, vai ser um vídeo bem legal, mas lembrando gente, que não é nenhum preconceito, é só um vídeo pra vocês divertirem. Mas então, solta a vinheta! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amiga, eu vim entregar aqui o convite da festa da minha filha, tá? Você não falte, viu? É às 6 horas. Tudo bem, amiga? Você não falte, tá? Vou comprar um presentinho pra sua filha. Amiga, eu queria te pedir um favor, eu queria que tu me emprestasse um vestido novo, por causa que eu vou pra uma festa, aí eu não tenho culpa. O que é que você quer, minha filha, uma hora dessa? Tá aqui, eu te empresto, mas só que não é pra rasgar não, viu? Que esse vestido aí é novo. Obrigada, amiga, eu prometo que eu não rasgo, viu? Ai, fui convidada pro aniversário. Com que look eu vou? Só tenho 100 vestidos. Acho que eu vou ter que comprar vestidos novos, Vários looks que ali arrasam nessa festa. Mas e os sapatos? Vou comprar vários looks. E depois eu decido. Nossa, já vou ter que gastar dinheiro com um presente. Vou pegar uma alguma coisa desse daqui. Bicho, tá tudo caro. Vou levar um sabonete, que só tá no real. Vou levar sempre que é mais redorinho. Tá aqui. Nossa, eu tô em dúvida em o que levar pra ela. Acho que eu vou mandar emburrar essa cozinha. É, vai ser essa daqui mesmo. Vou comprar pra ela essa cozinha. Bem, galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas, gente, se vocês gostam de vídeo como esse, tá? Deixa bastante like, que assim eu vou continuar fazendo. Bem, tchau e até o próximo vídeo.